Atenção! Interrompemos a sua programação aqui no YouTube, para uma notícia urgente. Terroristas vandalizam Brasília. Entenda tudo. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like. Ative o sininho de notificação, para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Agora, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Roda a vinheta! Lembrando que nós não temos um lado, estamos aqui apenas com o dever de informar vocês, de forma imparcial. O Brasil, na tarde de ontem, domingo, se tornou notícias nos principais veículos de comunicação mundial. Tudo por conta de uma turma sem noção, que não aceitam perder. Pois bem. Tudo começou, quando uma turma de velhos aposentados, e alguns vagabundos, que não tem o que fazer. Resolveram atacar, os prédios públicos de Brasília, onde ficam os três poderes. E tudo indica, que eles foram financiados para isso. Grandes empresários, com certeza, estão por trás disso. Pois bem. Dias antes da invasão por golpistas do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, e Palácio do Planalto, os bolsonaristas radicais se articulavam por meio de aplicativos de mensagens. Eles usavam, por exemplo, Telegram e WhatsApp, para convocar os demais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para ir à Brasília, capital federal, para a realização de atos antidemocráticos. Veja um dos vídeos que foram compartilhados pelos terroristas. São patriotas. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, fez tudo o que estava ao seu alcance. Mas teve que sair do Brasil para poupar sua vida e a segurança dos seus familiares queridos. Nós, o povo brasileiro, é que vamos salvar essa nação. E no momento em que todos nós fizermos lá em Brasília o que tem que ser feito, tomar a Praça dos Poderes, tomar o Planalto, tomar o Congresso, cercar todos os prédios, toda aquela praça, as forças armadas irão intervir. Não haverá a General Melancia que irá impedir o clamor do povo, mediante a nossa Constituição que diz que todo o poder emana do povo. A nossa Constituição ainda está valendo. Mas por poucos dias, nós não estamos sozinhos. Não, nós temos um Deus fiel ao nosso lado. Nós temos 99,9% das forças armadas que já confirmou que vai agir ao nosso favor. Nós temos a maioria da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Nós vamos fazer uma limpa dos três poderes. E nós iremos dizer, intervenção militar, faxina nos três poderes. Você que está agora ouvindo esse áudio, desça para Brasília. Se você não tem condições de descer para Brasília, vá para o QG do seu Estado. Mas fique ciente, precisamos de 15 milhões de patriotas em Brasília. Dessa vez não é manifestações. Dessa vez não é mimimi, blá blá blá. Dessa vez nós estamos indo tomar o nosso poder, tomar nossa nação que é nossa por direito. Pátria amada Brasil, fazer cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil. Irmãos patriotas, é hora de sacudir a poeira e fazer tremer o chão dessa nação, marchando rumo a Brasília. Pois bem, usaram a imagem do grupo Anonymous, que não tem nada a ver com essa cachorrada. Após a tragédia já anunciada, o governador de Brasília Ibanez Rocha, também bolsonarista. Depois da cagada, literalmente feita. Apareceu em um vídeo, com a maior cara lambida, e com o cu na mão, pois seu mandato pode ser caçado, veio pedir desculpas, e teve a pachorra de dizer que não sabia que isso iria acontecer. Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco, todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados, na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós vínhamos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal, conversamos de ontem para hoje por várias vezes, e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas, que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável e eu, de momento nenhum, em momento nenhum, vou admitir. Após os crimes de vandalismo, o presidente Gostosão, Lula, decretou intervenção federal em Brasília. Nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. E na madrugada, o corajoso, macho pra carai, terror dos bolsominions, o xandão, afastou o governador golpista. O ex-presidente, cagão, fujão, e futuro presidiário, Jair Bolsonaro, publicou em suas redes sociais comparando os atos terroristas de ontem, com os protestos de 2013-2017. Mas o bicho é tão burro, que essa comparação não faz o menor sentido. Pois em 2013-2017, a polícia meteu o cacete nos manifestantes. Enquanto o vandalismo de ontem, os políciais estavam comprando água de coco, e tirando fotos com os bandidos. Após toda a merda literalmente feita, bolsonaristas vieram com um discurso, tentando desvencular esse atentado contra a democracia, com a imagem do ex-presidente e futuro presidiário Bolsonaro. Hoje é um dia triste para o Brasil. Todos os nossos movimentos que foram feitos após as eleições, em frente aos quartéis, foram exemplo de educação, de confiança e de brasilidade. Lá tinham famílias representando o Bolsonaro, representando a direita. Todos os movimentos foram pacíficos e ordeiros. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido. Não representa o Bolsonaro. A polícia e a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. Nós apoiamos, sim, pátria, família e liberdade. Apoiamos movimentos de bem. Esse movimento de Brasília hoje foi uma vergonha para todos nós. É claro que essa tentativa de desveiculação, não colou. E agora estão dizendo que tinham infiltrado os petistas nessa baderna. E claro, essa narrativa também não vai colar, pois até o crush de Carluxo, estava envolvido. Até o momento, cerca de 200 bandidos estão presos. E de acordo com o Xandão Gostosão, esse número tende a aumentar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Voltaremos em breve com mais notícias. E lembre-se, informação imparcial, você encontra só aqui. Até mais. Oi? A barra de turma. A barra de turma. Eu vi. Ah, que bagaceira, velho. Onde é isso? É só para repostar essa situação, que os servidores chegando, querendo entrar na casa, acesso negado. O Alfa 3 já deu essa ordem. O diretor-geral se encontra aqui com o estado dele aqui, com o Alfa 1, que é a pol, aqui no plenário. Todo patrimônio nosso, né? No, não. É isso aí.